Oi pessoal, eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre profissão violonista. O profissão violonista é um curso que eu tô lançando que fala sobre essa história de você construir uma carreira como violonista. Que parece ser uma coisa razoavelmente simples, mas não é. Na verdade é muito complexo e você tem que prestar muita atenção nisso. Por causa das... eu tenho muitos amigos, muitos amigos músicos, muitos violonistas com uma qualidade excelente que toca uma barbaridade de violão e não conseguiram desenvolver uma carreira expressiva como violonista. E por que isso acontece? Bom, eu acho que desenvolver uma carreira é uma coisa que vai muito além de você ter uma boa técnica e ter um bom conhecimento. Todos nós, todos os violonistas que eu conheço, todos nós nos preocupamos em ter uma grande técnica, de ter um super conhecimento, de conhecer harmonia, teoria, uma boa leitura, enfim. A gente foca muito nessa história do instrumento e da qualidade, da nossa qualidade como instrumentista, achando que esse é o ponto principal de uma carreira violonista bem construída. Na verdade, é muito importante mesmo, mas é apenas o primeiro passo que você tem a dar. Depois que você se forma como músico e você transforma-se num músico realmente competente, tem outros, muitos aspectos que você tem que desenvolver até você realmente montar uma carreira sólida, uma carreira que vai dar o seu sustento, que vai propiciar que você viva da música, que você sustente seus filhos, etc. E esses outros aspectos são aspectos que passam por questões psicológicas, questões conceituais, questões práticas, questões de visão do todo, de visão da música dentro de um todo, de visão de você mesmo dentro da música e dentro desse todo, enfim. É uma coisa bem complexa. E por causa disso eu desenvolvi esse curso, porque nesses anos todos de carreira que eu tive, já são mais de 40 anos de carreira, eu tive muitas dificuldades, tive muitos tropeços e aprendi muita coisa com alguns amigos mais velhos, alguns caras mais experientes, esses caras me deram toques muito importantes, que depois que eu passei a seguir esses toques, a minha vida se desenvolveu de uma forma completamente diferente. E é por conta disso que eu resolvi desenvolver esse curso. Esse curso é um curso que eu vou tentar passar para você toda essa experiência que eu adquiri durante esses mais de 40 anos como músico e essas experiências que foram válidas, que me levaram realmente para o caminho, um caminho positivo, um caminho de desenvolvimento. E graças a isso eu acabei gravando 15 discos, toquei no mundo inteiro, sou professor de duas universidades, enfim, eu consegui fazer bastante coisa, mas fiz bastante coisa porque tive a sorte de encontrar pessoas que me deram orientações muito interessantes no momento certo. Então, eu quero dividir isso com vocês através desse curso, é um curso de 4 horas de duração, é um curso onde eu falo bastante, toco muito pouco, na verdade quase nada, mas é onde eu vou falar sobre esse assunto com profundidade. E eu desenvolvi esse assunto de uma forma que eu acho muito interessante, porque eu procuro primeiro pensar no todo, no mundo musical como um todo, no mercado musical como um todo, e depois entender o músico dentro desse mercado, primeiro o músico de uma forma mais genérica, não apenas o violonista, depois tentar entender o violonista dentro desse mercado, quais são as opções que o violonista pode ter dentro desse mercado, depois que você entende esse mercado e o violonista dentro desse mercado, entender como nós somos como músicos e, consequentemente, músicos dentro desse mercado, e depois que a gente entendeu isso, como que a gente produz o nosso trabalho, qual é a música que nós vamos escolher, qual é o trabalho que nós vamos escolher para defender, depois que a gente entendeu isso, que a gente definiu essa idealização, como que nós vamos produzir esse trabalho dentro do estúdio, a definição de repertório, que equipamento que eu vou usar para gravar, como eu vou gravar, de que forma, com banda, sozinho, trio, que tipo de música, enfim. Tem muitas perguntas que a gente não se faz quando a gente está apenas estudando, mas na hora de montar um trabalho, essas perguntas passam a ter um sentido enorme. Então, esse curso é muito bacana por causa disso, porque você consegue ter uma imagem, uma ideia do passo a passo que você precisa entender para que você possa realmente chegar e desenvolver um trabalho e transformar esse trabalho no teu meio de vida. Então, eu realmente aconselho muito você a fazer o curso. Para mim, tudo isso que eu estou falando lá foram coisas que eu aprendi, como eu falei para vocês, aprendi com amigos, aprendi na vida, com as experiências que eu tive, com acertos e erros, e hoje eu tenho uma imagem muito ampla desse assunto e eu quis dividir com vocês nesse curso. Então, dá uma passada lá no site e dá uma olhada nos aspectos mais práticos, no preço e tudo mais. É um curso bem barato, ele custa muito menos do que quatro horas de aula e vale muito mais do que quatro horas de aula presencial, porque realmente tem bastante informação, muito bem explicadinho. Então, dá uma olhada lá, vamos ver se você curte. Eu acho que vai ser super importante, eu ganhei muito tempo com isso e acho que você vai ganhar muito tempo na sua vida também. Dá uma passada lá.